Vou só pegar um barulho para o bebê, ele é muito cheio de sede E aí, Loki, bom dia, rapazão, tá me ouvindo bem aí? Eu tô sem microfone de novo Eu acho que aqui não vai Deve ter dado uma travada aí, galera, eu tava só comprando uma coquinha aqui, tá? Olha o Ami, estamos ao vivo aqui E aí, galera, Japanese racing cars na área, alguns de vocês talvez me sigam O brasileiro mais famoso do mundo Se não segue, tá tudo certo Depois do Neymar, o brasileiro mais conhecido pelos gringos O Porsche preto ali, o para-choque dele Dá uma olhada aqui, né? O preto Verdade, é diferente, né? Não, então, sabe o que é aquilo? Como corre em alta velocidade, bate pedra, bate coisa, a pintura... Ah, vai lascando, né? Vai lascando, né? Caraca, verdade Aí, quando a... Tá meio falhado, tá vendo, galera? Os caras andam a milhão, a pedra vai batendo e vai... E os caras não botam a PPF, não? Nem liga, né? Nem liga, isso é marca de batalha Quanto mais marca, melhor É isso, é isso É bracing, porque é o carro bracing Que horas é aí? Cara, é só colocar o oposto, família É sempre o oposto É a mesma hora que vocês, só que é o contrário Então... Os anos antes É Os anos antes, eles estão no passado Vocês estão no passado, nós estamos no futuro Aí É Ó, um altinho, cara Isso aqui, alto? Olha aqui Aí, família Tá ruim? Limpa a lente? Tá zoado? Vou limpar, peraí Tá melhor agora? Tá embaçado? Literalmente, tá embaçado, né? 4K? Show Aí, ó 33 tá ali 34, 33 Olha esse 33, short Ó, já avisando vocês que a live não vai ser muito longa não, tá? Só pra... Só pra vocês que estão acordando pra ir trabalhar E trabalhar motivado Quer dizer, ou desmotivado Porque vocês vão trabalhar muito Vocês não vão comprar isso aqui, então Aí vai do seu jeito Olha o lancerzinho Toma Parece o 9, né? Olha a frente É, eles trocam tudo, né? É, a frente é como se fosse o 9 Mas não dá pra saber se é a mesma ou não, né? Ah, cara, eu tenho pra mim que é o 9, hein? É No meu coração é 9 Trabalhar domingo é puxado? É verdade, né, mano? Vocês estão no domingo ainda, é verdade Na minha cabeça já era segunda-feira Acabou de começar o domingo pra vocês O nosso tá terminando Olha o Swift aí Mais novo que o nosso, né? Eu teria um desse aí Esse dá pra comprar no Brasil Só que... Não, o Swift Sport aqui anda bem, cara É, então Com a turbo e tem menos de uma tonelada Então o carrinho anda bem É, a versão que tem lá no Brasil é mais antiga Mas é boa também E daí os caras abriram um buraco ali pra já... Já dá aquela maldade, já, né? Já dá aquela maldade, exatamente É, mó buracão aqui, ó Vai direto pra a turpinha É Aí, ó 8,6 Aqui tem de balde Você chuta uma moita Cai uns 8 desse no Brasil Você não encontra nenhum Eu tô sem microfone, tá? Ó, a imersão, ó Eu não coloquei microfone por isso Porque aqui é imersão, tá ligado? Porque se eu colocar o microfone Ele tem negócio de ruído Aí a galera não ouve nada Ouve só a minha voz, saca? Então eu deixei sem o mic Porque a galera vai dando uns apavor E vocês vão ouvindo Aí pegou pra galera Pra escutar o roubo dos carros aqui, né? Aí, ó É esse aí, ó O que tem ele vai botando aí, ó Esse aí é com certeza de drift É Tá 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 Não tem o que fazer, não Eu não vou ligar flash na cara de ninguém, não Beleza? Tá Tá meio escurão mesmo aqui É Isso aí é pra moer mesmo, né? Não, eu não queria ligar o flash Pra não jogar luz na cara de ninguém Mas eu agradeço Nos carros Ah, tá Vamos ver Chegou a vir algum 8.6 dos antigos? Quando eu vim aqui na sexta tinha um, mas era o sedã Ah, o antigão, né? É Vai ter o vídeo, né, ô família? Vai ter o vídeo e aí quando for ter o vídeo Eu não sei quando que vai sair o vídeo Mas vai ter Que aí eu tava com o pessoal aí A gente tava na resenha Então No vídeo vocês vão ver algumas coisas diferentes aí, tá ligado? Aí, mais um 8.5 ali Deixa eu colocar Tirar esse zoom aqui Que aí de repente fica melhor pra vocês verem, ó Acho que agora deu uma clareada, não deu? Não muita, mas deu, né? Uma clareada honesta Aqui é um Chaser, não é? Não, é o Mark 2 É o Mark 2, Mark 2 Eu sempre confundo É que usa a mesma plataforma, né? É o... Ah, tá A galera aqui no Japão chama de Hiaku, né? Hiaku 100 Aí compartilha a plataforma Mark 2 Chaser E qual é que é o outro? Crista Crista Aí, o Zetinho Essa aqui é a minivan da maldade Mentira, é uma minivan normal, galera Mas, ô, a gente voltou numa dessa da Disney, mano O cara do Uber era maluco da cabeça, velho Parecia o Angam Midnight com a van, viado Loucura Ó o miatinho Ó, isso aqui vocês não ficam falando muito não Porque o Igor tem um, tá? Aqui, ó Fora a potência, o carrinho é massa É maneiro, é maneiro, pô Só que aí o carrinho tem... É 1.5, 135 cavalos Não, mas a galera do chat gosta de miatinha Eita Um pouquinho pega mesmo, né, paizão? Não tem jeito O tamanho da roda Jesus E esse aí, galera? Forte, hein? Dá um corte, paizão Ah, é uma moça Caraca, aquele pequenininho ali é o quê? É um S 660 É o tipo o beat Isso aqui, o de hoje O sensor espiritual É Caraca, maneiro 660 Eu tô fazendo live, família Não só pra vocês verem no ao vivo também Mas porque hoje parece que tá mais forte do que quando eu vim E aí, independente de como é que eu for Eu vou usando mais imagens aqui no vídeo também, entendeu? Qualidade não vai ser grande coisa, mas... O bom daqui, galera É que a gente anda no meio da rua E aí de dois, uma Ou o japonês é educado e não atropela Ou ele é maluco e atropela Mas pelo menos eu morro bem, tá ligado? Porque no Brasil eu vou morrer pra Peugeot Tá ligado? Citroën O Pratinha, né? Ele trocou o motor e passou pra... Pô, porque eu sou muito fã do Caputino, mano Teria muito Eu também teria Aí família, pra quem nunca... Olha o tamanhozinho do Caputino, galera Pra quem nunca viu É, por causa da cilindrada que é baixa, né? Exato Cilindrada, tamanho dele e tal Aí, pra ficar com placa branca Olha, do amigo aí Ou o carro, ele tem que alargar Ou se subir cilindrada do carro Essas coisas Aí ele... Aí vai ter que perguntar pro cara Tem que ter o lágrio, né? Aí vai ter que perguntar pro amigo Olha a diferença Um S15 Caputino parece até que é um carro de brinquedo, mano Agora mostra aquele ali pra galera Mini carro Mas eu teria muito Olha o 8.6 já chegando na maldade Já O 8.6 tem muito, ó Aquele ali, o vermelho ali, ó É Eu não caibo num carro desse? Ah, acontece, mano Aí, ó Olha o S2000 Quando a gente veio aqui nesta sexta-feira Tinha um amarelo lindo, mano Mas esse aqui é bonito também Cara, 8.6 aqui tem aos baldes, chato Vocês tão vendo, né? Mais um 8.6 Esse aqui dá... Não, tá purinho, nada Olha isso aqui Caraca, achei que tava puro Deve tá puro, sim Puro igual o Rio Tietê, né? Olha o S15 Esse tá só... Tá só baixo, né? Tá mais tranquilinho também Civicão ali Ninguém tá puro? Ninguém tá puro Ninguém Esse escapamentão pra fora Aqui não me pega, mano É, também não me pega, velho Ou isso Ou quando os caras baixam tanto Que o estância fica tipo assim, ó Tá, vai ficar quase flutuando Aquilo ali eu não gosto, cara Parecendo o De Volta Pro Futuro E você sabe que aquilo ali Você não consegue virar o volante, né? Então tem cara que faz 50 manobras Pra virar 90 graus Meu Deus Ah, aquilo ali é pra, sei lá Pra você exibir Não tem capimeta Uma grande daquilo Mas quem gosta, gosta Família, vocês vão ficar no meu joelho Um segundo Pra eu quero abrir minha coca, beleza? Fica no joelho aí, ó Pronto Essa posição tá esquisita Pô, ficou no colinho, pô Quem nunca sentou no colo do amigo? Às vezes o carro tá cheio Ah, vem no meu colo Aí, ó Quem chamou aí, ó Toma Mas é o sedã também É Pra lá a gente já foi, ó Caputino Ó o Civic ali, ó Civicron Civicron de Ossobra ali, ó Ó Diretamente de Osasco BMW Caraca, filho Tem um Ah, e só porque a gente falou, mano Olha lá Tem um 8.6 com a roda quase dobrando no meio, ó lá Ah, não, nem vamos lá, cara Não, eu vou pra mostrar pro chat Pra quem não entendeu o que a gente tava falando Ah, não Não, pera aí Olha o que tá chegando aí, cara Olha aí, mano Ah, meme Boa, esse aí é forte, hein Tá chegando ou tá saindo? Tá saindo Ah Vai embora não, moça Todo respeito Sou casado Mas quero ver seu carro Foi embora, né Valeu Ó o Civicão aí Vem, vem aqui Vem cá Os caras quicando lá dentro do carro Uhum Foi embora Nos abandonou Mas deu pra ver, né, chat Olha bem pro carro lá Tá tudo azulzinho Ah, é Aquele Z lá, né A gente vai atravessar, galera Ó, vocês vão ver Aqui, ó Vamos atravessar agora Esse carro aqui é azul, né É azul, galera É azul, né Tá Azul, né Aí Aí É azul mesmo? Tem certeza que é azul? Ah, não É roxo, Lud Então tá bom É roxo, né Aí É roxo Ou é azul? Qual a cor do vestido? É azul e preto Ou branco e dourado? Aí Azul meia-noite Não é azul É roxo Olha aqui Tá achando que é azul? É roxo, pô Olha lá Eu falei pros caras aqui Isso aqui é midnight Alguma coisa, pô Não sabe se é blue Não sabe se é purple Ele decidiu Você ou os dois Aqui eu tô vendo azul Aqui eu tô vendo roxo O dono perguntou O cara perguntou pra ele assim Você quer midnight o quê? O cara respondeu sim E aí aconteceu isso aí Olha o Yaris Maneirinho também Vamos sair do caminho aqui Vamos ver Vamos ver pra lá O que mais tem Antes que a galera Comece a ir embora Até a roteira Ei, ei Olha o carro do cara É um Chevy É um Chevy É um Chevy Vamos chegar pra ver Talvez vocês não me ouçam mais Caraca, filho Tá potente, hein Olha o tamanho, filho Olha lá Moroso Se esse é o moroso Imagina que não é, né? Ele vai meter o pé Vai vazar Não pressionou nem Pedi corte, família Esse aí já Olha que as bomboletinhas Que vão mexendo na frente ali Não dá pra ver Moleque Tem até paraquedas Essa porra, viado Olha o tamanho Da roda de trás Caralho 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 A roda de trás Bizarro, moleque A roda de trás Bagulho é Isso aqui que eu tava falando Isso aqui eu não curto também, não Aqui no Japão Tem a galera que curta isso aí Eu não gosto, não Olha ele vindo aí, ó Caraca, filho Que loucura BMzinha BMzinha Mais uma BM pra lá Essa daqui é padrãozona, né? Vou passar pro lado de cá Sem incomodar, rapaziada Aí, ó Neonzinho Pra dar aquele charme Uma pena que tá baixo demais, né, paisão? Olha o caputino aí, ó Olha o caputino aí, ó É muito pequenininho, moleque Olha isso Mas eu não me incomodo, não É eu, a Letícia e o cachorro O cachorro é do tamanho de um sapato Não tem problema, não Aí, ó Mais 8,6 Pô, esse 8,6 aqui tá bruto, hein Esse aqui é o Racing Modification, olha lá Caraca, esse aqui tá bravo Ah, não, esse aqui é Supra Achei que era 8,6, mas é o Supra, zão Tem BMW pra lá e tem BMW pra cá também Sacana... É falsificado aqui do Inxaldi, cara É verdade, a vanzinha do Inxaldi, mano Olha lá Muito foda O que que tem aqui? É o Suprazão antigo, esse aqui? É o antigo, 7,0 Esse aqui era o carro que todo mundo comprava Quando começava o Gran Turismo 2, hein Esse é bravo Aí, cadê o... Cadê o coqueiro? Compra um Célica Aí, ó Cadê o coqueiro, família? Alguém acorda o coqueiro aí? Achamos o Célica, galera Aí, ó É, tem muito 8,6, velho 8,6 aqui é mato Não é acreditável E 8,6 aqui é caro? Não, 8,6 é barato É barato? 8,6 é barato, tem muita peça Tem muita peça pra customizar também Então, todo mundo compra porque sabe que não vai ter problema Ou seja, 8,6 é o Golcachote daqui É Acho que atualmente é o carro mais acessível de esportividade aqui no Japão É o 8,6, velho Entendi Esse aqui, ó Esse da primeira geração Chama ZN6 Caraca Quanto é um aí, falaram? O pessoal sempre pergunta Um milhão mais ou menos Um milhão de ienes dá... Quase 40 mil reais Caraca, imagina, Chá 40 mil reais pra tu comprar um 8,6 E eu paguei 60 mil no meu Ford de carro Olha só Legal, né? Vou vender aquela porra Vou vir pra cá, vou comprar um 8,6 E morar dentro dele Barato? Porra, barato é brincadeira, porra Pô, hoje tá mais movimentado Do que quando eu vim sexta-feira, mano Sexta-feira, quando a gente veio pra gravar Tinha chovido durante a tarde Aí a galera deu uma fugida, tá ligado? Que horas que você veio aqui na sexta-feira? A gente chegou, era mais 8? Ah, não, era o horário de pico É Calma, é louco Tá com gases? Com o que tal? Ó a minazinha aí, ó Vai falando Mais um Civicão ali Ó o nosso carro aí, chat Nosso carro é esse aí, ó Mentira, a gente não veio nesse, não Carro do nosso amigo My Mechanics Compre uns três aí, mano Fala, vagabundo Tá acordado nessa hora por quê? Vai trabalhar, não? Conecta, você vai vir pra cá, arrombado Comprei um monte de jogo barato Mas aqui tem carro Tem carro bom aqui Não tem coisa que você gosta, não Aquela merda daquele Corolla que você tem lá Carro manco do caralho Foda, querido, você gostou do carro Chegou em casa, falou bem do carro pra caralho Coitada dela Vai achar que eu vou comprar aquela merda lá Aí, ó Toma Tá de ressaca, não? Ah, o tiozão dorme três horas por dia, mano Chegou uma idade que não dorme mais direito Não, velho dorme pouco Ó o cibicão Bonito, hein? Esse azul aí é bem bonito O interior é vermelho? É vermelho Vai tomando um caixotinho, então Dá um corte Ele tentou Ele tentou NT Aí, ó NT MT E aí é isso, família Sexta, sábado e domingo A galera Cola aí e já era, tá ligado? Se tiver aberto Se a polícia não tiver fechado o rolê A galera cola aí E já era Aí depois o pessoal sai daqui Igual essa galera tá saindo Vai pra outro rolê Vou passar uma informação da hora pra galera aí Informação É... De dia Aqui Rola muito super carro Aston Martin Ferrari Lamborghini É o pico É o pico de dia Agora de noite é a vacinação JDM aí Vocês cobrir são tanto aí no Brasil Sai da frente aqui Aí de dia é pra galera rir Ah, é uma ideia de a saída pra eu ter no Brasil, hein, short Não M Mas dá pra ter É verdade É domingo à noite aí, Luz? Sim, mano Aqui é o horário sempre inverso Se pra vocês é de manhã Aqui é de noite Se pra vocês é de noite Aqui é de manhã Então aqui tá terminando o nosso domingo Dando spoiler pra quem tá acordado de manhã cedo aí Pra quem não tava na nossa live da madrugada Inclusive Tá o VOD aí, tá? Pra quem não ficou sabendo Eu abri uma live de manhã hoje Que foi na madrugada de vocês aí Na noite de madrugada É... Depois assistam o VOD lá Que foi bem legal É... Dando spoiler pra vocês Amanhã a gente vai pra Fuji Vai gravar lá na pista No museu e tal E terça-feira O Igor tá querendo me levar Pra andar de kart elétrico É... A gente já deu uma organizada lá Terça-feira vamos tá indo lá É isso Vou lá dar um pau em todo mundo Mentira Se botar eu sozinho na pista Eu vou perder Ô, mas me dá um spoiler Você que... Você ganhou uma etapa do kart elétrico Esse final de semana Não ganhou? Ganhei Foi final... Segunda-feira Segunda-feira, né? Foi na segunda-feira Tá E o pessoal tá organizando Num campeonato de kart elétrico Daí não é igual Esses kart de aluguel Então pra quem entende Um pouco de kart aí Tem uma categoria Que chama X30 Que é bem popular E o kart elétrico Numa pista de kart mesmo Vira praticamente o mesmo tempo Sendo que é 30, 40 quilos Mais pesado Do que o X30 Então... Entendi O kartzinho anda bem Mas aí a velocidade Dá na mesma ou não? Não O top speed Ele não é que limita Mas ele dá uma parada ali A aceleração Que é muito forte Então ele acelera E já chega no top speed E aí ele dá uma estagnada Mas... Entendi Ou seja Um vagabundo que nem eu Vai aguentar duas voltas só É tenso Se ele falou tenso É que fudeu Não vai dar não família Olha o 32 aí Banco... Banco coxa branca Toma Tem que respeitar Beleza? Mais um 86 Meia Show Então basicamente é isso Já de terça-feira Eu vou lá Tentar quebrar o pescoço Calma rapazão Aí Ah esse foi o que eu achei Que tava puro né Ou não Era o Silvia Acho que era o S15 Aquele maluco ali Tava lá no Mori Factory O S15 ali Aí chegou agora né Cadê? Cadê Gator? Olha o teu carro chegando aí ó O gude tá até tremendo É que eu tô sem gimbal paizão E eu tô carregando o celular Enquanto eu faço a live Aí fica... Ficou um terremoto Entendeu? Deixa eu passar pro lado de cá Calma paizão Não me mata não Pera aí Aí ó Carro do Gator aí ó E é igual do Gator mesmo Fez o adesivo de um lado só Porque do outro deu preguiça Quem não fazia isso no Need for Speed É um absurdo né Desenhava o carro todo de um lado só Na hora de fazer o outro Só tirava a foto de um lado E vai chegando gente Aí ó BMW vai sair Quer dizer Perdão Mas é maneiro o carro mano É maneiro É só porque o nome é Supra né Maneiraço Maneiraço Não tem jeito Olha o asão Muito foda Muito foda Eu teria muito esse Supra Irmão eu ando de Ford Car Irmão Qualquer coisa que eu teria Aí o pessoal vai indo Foda que se eu boto Pra ficar mais wide Vai apagar a luz Quer ver ó Olha Apaga a luz do lugar filho Eu sou viciado nessa lente wide mano Mostra muita coisa Só que fica escuro Aí eu tenho que colocar nessa Mais pertinho aqui Pra Pra dar pra enxergar alguma coisa Tá ligado Mas ó família Mais uma vez A live não vai ser muito longa não tá A gente deixa eu vir pra cá Em cima da hora Amanhã a gente vai Acordar cedo Que pra vocês é domingo Pra gente vai ser segunda-feira já né Volta quando Lud? Quarta-feira Quarta? É Amanhã Amanhã Segunda-feira A gente vai trocar o nosso Airbnb Mano esse 32 é muito bonito Vai tomar no cu Eu vou falar Eu vou falar enquanto eu Filmo ele É Amanhã Segunda-feira A gente vai Trocar o Airbnb Aí A gente vai ter que acordar cedo Pra caramba Porque Fuge A umas duas ou três horas de carro Se eu não me engano Então a gente tem que sair daqui cedo de manhã Pra poder aproveitar o dia lá Tá ligado? Então como a gente vai ter que sair cedo daqui A gente tem que acordar cedo Só que a gente vai ter que acordar mais cedo ainda Porque A gente vai ter que deixar as malas Num lugar Que vai guardar as nossas malas Enquanto a gente estiver em Fuji Porque o check-in do Airbnb novo Que a gente pegou Não vai estar aberto Quando a gente sair de manhã Tá ligado? Surubão E vai chegando gente Vai saindo gente Que confusão É Pariu Aí fica assim galera Enquanto tá aberto Vai ter gente que vai sair Pra ir pra outro lugar Vai ter gente que vai estar chegando depois Aí vai saindo o carro Olha lá E vai chegando o carro E aí fica esse rodízio aí Da parminha Tá ligado? Toma Caraca Se quiser deixar a luz mais forte É um Prius aí galera Porra Fala do Prius aí Pior que o Prius novo Ficou bonitinho mano Ficou bonito Ficou bonito Lexus Moleque Teve um Lexus Que passou aqui ontem Que eu não sei nem o modelo Mas que era muito bonito Acho que é um LC500 Talvez seja Não Eu vim na sexta-feira Olha o Silicão O Silicão É a geração que ninguém gosta Parece um pão de batata Tem muito elétrico aí Cara eu já vi uns Tesla Mas não aqui Eu vi parado em shopping Estacionamento Rua e tal Mas ontem Mas ontem e hoje Aqui não apareceu nenhum não Aqui elétrico O elétrico no Japão É um pouco mais difícil de ver A gente vê mais híbrido E híbrido tem muito A maioria dos carros Hoje em dia tem grade Do carro que ele é híbrido Pode crer Então igual aquelas quantas Também tem uso de grade mais alto Pode crer Ó Na Europa tem Tesla em toda esquina É porque lá eles estão fechando o cerco Tem aquelas leis lá Antipoluição e não sei o que Caraca E o cara tá indo É que aqui galera Pra quem nunca Tipo assim Eu tinha uma noção como é que era aqui Mas quando você vem pra cá Você tem uma noção maior O estacionamento fica aqui Em volta do estacionamento É um espaguete de rua Tipo assim Você vai entrar aqui Você fica rodando E rodando E rodando E rodando pra entrar Aí depois pra sair Você roda e roda E roda e roda pra sair Parece que tá andando descarga Tá ligado? Mas enfim Na Europa tem muito Tesla por isso Tá tendo muita elétrica por isso Só que vai dar merda isso aí A galera não tá comprando carro elétrico E aí quando a conta não fechar As montadoras tão fodidas Eles tinham feito a lei Até 2030 Eu acho que ia ter tudo elétrico Primeiro foi 26 Agora foi 30 Agora já é 35 É só tá adiando Eles ficam adiando Inevitável Tá ligado? S13 Esse que dá pra ler direito Esse que dá pra ler direito Eu também acho Vou passar pra trás aqui Pra não atrapalhar ele A clássica abrida de porta Pra ver a gente tá parando Aí o outro vai parar do lado também Abre a porta Volta quando pro Rio? Se Deus quiser nunca Não, brincadeira Cara, então Eu tô morando em São Paulo Então primeiro eu volto pra casa Mas eu devo ir pro Rio Mês que vem Porque Eu quero ver meus pais Faz tempo que eu não vejo eles Quero pegar um joguinho Da Copa Sérgio também Então eu quero ir mês que vem Só tenho que ver a data ainda Porque mês que vem tem BGS também E eu dei um ad pra fazer Eu tava aqui no Japão O Van Depp me mandou uma mensagem Falando que vai ter um jogo ágil Pra fazer com o Stolen e o Caprio Quando eu voltar de viagem Então Tem que ver Quando que vai bater essa data aí E eu tenho um monte de coisa Pra levar pro Gazeta também Isso aí é real? É real, pessoal Não é IA Fica tranquilo Acha um S15 pra nós aí Pô Quanto você quer? É, tem um ali Tem ali Tem um ali É, você quer que cor, mano? Pode ser branco Pode ser Pô, S15 aqui é mato, mano É, mano Vocês tão de brincadeira, pô Tem S15 pra lá S15 é o que mais tem aqui, mano Só não é o que mais tem Porque o 8.6 tem muito Ah, e tem mais um ali Tá doido, mano Eu não curto branco? Ver outro? Primeiramente Você tem mau gosto, né? Segundamente Eu vou procurar outro pra você aqui Aqui, ó Pronto Aí, ó Já não é branco Falar que eu não gostei De rosto também Aí pode fechar a live Precisa continuar vendo, não Mais um branco Pô, falar que isso aqui é feio, irmão Tá maluco, cara Pelo amor de Deus 9 da manhã 10 da manhã no Brasil Você já vai sair de casa com isso aí Falando isso aí, cara Olha isso aqui É muito top Civicão Aonde? Caraca É verdade, mano Aí, tem um Peugeot ali também Caraca, é um Mustangão Do nada Caraca O Keita é um pequenininho, mano Nunca tinha visto Pô, pior que o carro que tá do lado dele É pequenininho também, né? Caraca É um Elan isso aí? Eu acho que é, cara Ou um Guineta Guineta A gente achou que era o Elan, mas não é não É um Gineta mesmo Pô, bonitinho também, mano A minha mãe é um carro pequeno É, eu só não gosto desse escapamento aí Esse escapamento de tadala aí Não tem como, não É verdade, né? É igual do meu Mira, cara É igualzinho, né? Ó, olha lá Olha como é que é Peugeot, olha lá Peugeot é isso aí, ó O cara já tá Já tá olhando embaixo do carro Porque senão vai dar merda Civicão Aí é foda Pô, pra tu ver, né? A gente faz piada com o Peugeot Porque é engraçado Porque o Peugeot nem é ruim mais, mano Mas As moto Pra quem gosta de moto Tá vendo a galera do Brasil aí Os bandeiros Colocar todo esse adesivo aqui, ó De Canjo A influência do Canjo Zoco aí, ó Pegando aí na Vai Bê do Brasileiro É um corte aí, sacada Então é isso, né, família? Meia horinha, né? Só pra vocês Dar uma olhadinha aí ao vivo Pra ver como é que é Tem uma galerinha ali também Tamo junto, hein? Aqui já é de noite Daqui a pouco a gente vai dormir Beleza? Mas já É, foi só pra dar um gostinho só, pô Vai ter vídeo no canal em breve aí também Aqui Talvez eu use mais imagens daqui no vídeo também Vou ver como é que vai ser Tá ligado? Porque aqui Aqui o bagulho é muito vivo, galera Não é um evento que o pessoal vem com a olhada marcada Cola todo mundo e vaza, tá ligado? Vai ter gente que vai vazar Vai ter gente que vai chegar Aí você fica parado aqui esperando Esperando Entendeu? Mas é isso Tamo junto Amanhã a gente vai pra Fuji Gravar um videozinho lá Torcer pra que não chova Porque senão vai tapar um monte Fuji todo E vai ter um museu foda lá também Tem uns carro pica lá também Pra gravar Demorou? E aí terça-feira O Igor vai me matar no kart elétrico Né? E quarta-feira eu tô voltando pro Brasil Demorou? Vamos juntar um kart aí, tio Valeu, hein? Um abraço, família Um bom dia pra vocês aí Bom domingo, hein? Fui